Rupas e bolsas, não sabe fazer, não sabe por onde começar. Hoje eu estou recebendo aqui a nossa customizadora, a Madalena Leite. Ela vai estar ensinando e também dando dicas de como você pode deixar, sei lá, de repente aquela bolsa com a sua cara, ou aquela jaqueta, ou digamos aquele blazer, ou aquele shortinho, aquela calça, enfim. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas, vai dar algumas ideias para a gente e você já pega todas as dicas, tá bom? E aí, Madalena, tudo bom? Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Que coisa linda são essas, hein, que você trouxe para a gente hoje. Eu trouxe ideias e peças para mostrar as possibilidades que são infinitas de customizar com pedrarias, né? É verdade. E fica mais rica a peça, a peça fica mais, né, glamourosa, chique. Menina, cada coisa, viu, que ela faz. Gente, olha o seguinte, eu quero saber, quando foi que você começou mesmo, Madalena? Eu comecei cedo, aprendendo a bordar ponto cruz, vagonite, para ensinar a minha mãe, que tinha uma certa dificuldade de aprender. Certo. E aí, depois, eu entrei no mundo das pedrarias, fazendo para mim, essas peças são do meu acervo pessoal, eu faço porque eu gosto de vestir, gosto de usar. E aí, eu fui aperfeiçoando. Menina, ela arrasa demais. E aí, você teve essa ideia de começar a fazer os bordados, e aí foi fazendo, o pessoal foi olhando, gostando, e, Madalena, eu quero fazer. Exatamente. Eu quero customizar essa jaqueta, e eu queria fazer diferente. Dá uma ideia aí, enfim. Exatamente. E comecei a fazer para mim, as pessoas começaram a se interessar, perguntavam como eu fazia, e só de falar não tem como as pessoas entenderem. Daí, eu decidi gravar vídeos, que são gratuitos, vídeo-aulas gratuitas, que são disponibilizadas no YouTube, o canal Madalena Leite, e você aprende a fazer todos esses modelos. Vamos nessa parte de customização. A gente está vendo aqui um vídeo, um vídeo aqui, ela fazendo... Isso, no caso, esse vídeo é uma fita que eu bordei para a gente colar na bolsa de praia. Certo. E aí, eu fiz com uma linha preta, para que o pessoal de casa conseguissem ver o que eu estou fazendo. Então, nesse caso, é bem simples. Eu peguei um mix de pedrarias. Esse trabalho é ótimo para reaproveitar pedrarias. E aí, fui costurando em uma fita de gorgurão de 35 milímetros. Eu apliquei aleatoriamente. Que legal. E, Nina, tem um monte de pedra em casa, lá, solta. Porque, às vezes, os colares se derrubam, se eu quiser, fica lá, fica juntando um monte de coisa. Ai, eu vou pegar tudo isso, eu vou fazer uma customização com essas pedras. Gostei. Exatamente, dá para aproveitar tudo. Vai fazendo qualquer coisa, vai dando certo, né? Gostei demais, adorei. Gente, vamos lá mostrar aqui? Vou já mostrar. Vamos se levantar aqui, manda, para a gente mostrar aqui. Olha só, Madalena fez aqui, né? Olha isso, minha gente. Vou pegando aqui já para mostrar. Olha que lindo. Eita, explica para a gente um pouquinho dessa peça, como é que você fez ela. Essa peça, eu apliquei em renda e rebordei, coloquei alguns vidrilhos em cima. Fiz pontos bem leves para que o avesso, ó, fique perfeito. Você não veja a costura, ó. Está vendo que o avesso é solto? Perfeito. Então, esse daqui foi só uma aplicação de renda com vidrilho. Que maravilha. Você já fez algum curso, alguma coisa? Não. Minha, a gente está vendo, é dom, é redom. Foi apanhando em casa mesmo. E fazendo. Olha esse. Já esse daqui eu utilizei apenas corrente diestrais. Somente? E no caso, a linha e a agulha, somente. Mas, minha filha, como é que faz isso tão retinho, tão ajeitadinho? Tenho desenho e eu disponibilizo no canal também. Então, para quem quiser reproduzir, eu deixo o desenho certinho, o mesmo que eu utilizei, para que as pessoas consigam reproduzir em casa. Ou seja, você desenha na peça e depois vai colando? Não, eu desenho, é. Mas, no caso, eu começo com um esboço no papel, até decidir o que eu quero e aí transfiro para a peça, para poder começar a bordar. Menina, arrasa, viu? Ela já é estilista, minha gente. Já nasceu assim. Olha, e eu amo jaqueta, né? E olha essa. Altamente pesada, não é? Lendo, bem pesada. Será que não dá para viajar, levar, não? Dá não. Só se for no corpo, porque ela pesa, viu, minha gente? 1,6 kg, ela pesa essa jaqueta. Menina, mas olha que linda. Que linda, perfeita, viu, Madalena? Muito obrigada. Muito bonita, gente. Demorou muito tempo essa peça para fazer? Demorou um pouco, porque, no caso, ela é toda trabalhada, né? Frente, costas, manga, então demora um pouco. Isso aqui no corpo, a pessoa já vai ficar cansada, né? Essa peça é literalmente para carregar o look. É verdade, é para carregar mesmo. Olha esse, que lindo, gente. Deixa eu mostrar esse outro. Olha que lindo esse blazer. E também com o acabamento. Todas as pedrares são costuradas e o acabamento dentro... Isso aqui é pecinha por pecinha? Pecinha por pecinha. Minha gente! Costurada uma a uma. Quando você vai fazer? Você se inspira em alguém? Se inspira em alguma pessoa que também faz? Sim. Às vezes pega algumas ideias de outras pessoas? Sim, exatamente. E às vezes eu vou juntando peças. Esse daqui, por exemplo, eu vi esse desenho em um top que Isabelle Timote usou, a esposa de Xande Avião. E aí eu tive a ideia de trazer para o blazer. Às vezes busco inspirações e às vezes surge, assim que eu olho para a peça, eu digo, vai ser esse daqui que eu vou fazer nela. Me diga uma coisa, tu faz para outras pessoas? Não. Não faz de jeito nenhum. Eu apenas ensino. Só ensina. A mulher está perdendo de ganhar dinheiro, não é verdade? Eu vou empresariar ela para a gente começar a ganhar dinheiro. Porque, gente, eu tenho certeza que você aí de casa está vendo e vai dizer, ah, eu quero que ela costumise para mim. Porque a mulher tem que começar a ganhar dinheiro, né? Costumizando para os outros. Porque às vezes a pessoa não tem paciência. Claro, você está lá ensinando. Mas tem gente que tem dom, tem gente que não gosta, tem gente que não tem paciência. Mas quer. Eu gostei dessa jaqueta, eu vou pedir para ela fazer. Você não faz jeito nenhum. Não. Eu não faço por conta do tempo. Eu tenho uma filha vaidosa tanto quanto eu. Aham, eu lembro. E aí eu só consigo trabalhar para mim e para ela. Razão. Bora mostrar as bolsas? Vamos. Vamos lá. Vem para cá, gente. Gente, ó, a gente vai mostrar aqui as bolsas, essa bolsa de praia, né? Isso. Minha, tu trouxe essa uma para fazer aqui, foi? Foi. Trouxe uma para terminar junto com vocês. Olha essa, gente. Que linda. Isso. Trouxe ela para terminar junto com vocês. Maravilhosa, hein? Aqui é uma bolsa simples e, no caso, eu peguei a fita de gorgurão e bordei para poder dar esse toquezinho mais sofisticado à peça. Essa aqui seria para terminar? Sim. Aqui, no caso, seria para terminar. Bora lá. Então, eu vou deixar você aguentar desse lado. Vou ficar desse. Vamos lá. Vou ficar só observando. Vamos lá. Aqui, eu utilizei aviamentos, ó, passamanaria que chama. Comprei alguns, ó, em tom parecidos. Certo. Duas passamanarias e uma fita de gorgurão. Certo. Aqui, ó, está o pedacinho que eu ensinei para vocês com a linha escura. Ok. Isso. Só que, ó, na linha clara você não fica vendo as linhas aparentes, né? Porque é da cor da pedraria e próximo ao tecido. Depois disso, o processo aqui é bem simples porque é apenas colagem. Eu vou utilizar a cola pega mil e eu já adiantei o processo porque a cola demora um pouquinho para secar. Certo. E aí, se fosse para deixar fazer tudo ao vivo, ela poderia ficar soltando. Então, aqui, o processo é bem simples. Sim, eu peguei aqui, ó, um tasselzinho que você encontra em lojas de aviamentos. Sim. Eu passei um fio de nalho por dentro dele e juntei as pontinhas para poder facilitar de colocar essas pedrarias aqui dentro. Então, ó, quando a gente coloca o fio de nalho, ela passa com mais facilidade. E aí, eu venho aqui no meu aviamento e prendo. E passo pelo buraquinho. Isso, passo no buraquinho e prendo ele aqui. Certo. Depois disso, o processo é bem simples. Eu venho com a cola, passo no lugar que eu desejo. O bom é fazer esse processo aos poucos para que a cola não seque, tá? Então, eu passo a cola, ó, e posiciono a passamanaria em cima. Bem simples. Olha aí. A dificuldade aqui é só bordar, mas é só entrar no meu canal, no YouTube, que você vai aprender o passo a passo com bastante calma, que no ao vivo é impossível ensinar. Então, aqui, ó, é só passar cola. Que tipo de cola é essa? Pega mil. Ela é uma cola para artesanato que cola vários materiais e ela fixa bem. Cola pedraria também? Cola pedraria. Ou só tecido. Ela cola pedraria também, mas para roupa, eu não acho que ela seja a melhor opção. Mas, assim, no caso, para bolsa, ela cola bem também. Até para lavar, né? Você vai lavar. Exatamente. Eu vou tentar costuradinha, gente, eu acho. Porque senão vai descolar, né? Para a roupa, a minha prioridade é costurar, porque ali é para a vida toda. É, com certeza. Não é uma roupa que você usa a todo momento. Então, se você utilizar, lavar e guardar direitinho, é para a vida toda. E para lavar, você falou em lavar. E como é que é lavar? Para lavar, se você passar a mão, você vai ver que são altamente bem aplicados. Exatamente. Você não vê ela passar. Eu dou prioridade a lavar na mão, porque nunca suja. Então, é só uma aguinha de sabão, amaciantes. Mas, às vezes, quando eu estou com preguiça, eu coloco na máquina mesmo. E dá certo. Como é bem firme, dá. Como é bem firme, não solta. Olha aí. Coloca na lavagem delicada que dá certo. Dá certo, né? Que coisa boa, viu? É muito difícil fazer customização para uma pessoa que nunca fez. Será que ela vai ter muita dificuldade? Isso. Para uma pessoa que nunca fez, eu aconselho começar com peças pequenas. Certo. Porque para você se aventurar em peças maiores, vai dando preguiça, você vai perdendo a coragem, já que demora muito. Então, aconselho com peças pequenas. Aí, na tela, está passando tiara. Então, tiara é uma peça pequena, cobre-jarra. Cobre-jarra em torno de uma hora, uma hora e meia, já está pronto. Um biquíni. É, biquíni. Então, assim, comece com peças menores. Um biquíni, um topzinho de biquíni, um cobre-jarra, uma tiara. Porque aí, depois, você se aventura. Ali, já é para quem já tem uma certa experiência. Porque não vou mentir. Tem hora que dá até vontade de desistir. De desistir. De tanta pedrinha que é aplicada. Eu acho que você passa dias. Sim. É, porque a gente tem que ir com calma, né? E tem uma hora que cansa um pouquinho, você tem que dar uma paradinha descansada. Sim. Na mente, para poder voltar novamente. O biquíni que passou, como é uma peça pequena, em torno de três horas, duas horas e meia, ele está pronto. Está pronto. Exatamente. Porque não tem um desenho. Eu utilizei a própria forma do bojo, do biquíni. Mas, quando já tem um desenho, a gente já tem o trabalho de criar o desenho, passar o desenho para a peça para depois começar a bordar. Então, precisa de um pouco mais de tempo, paciência e técnica. É isso aí, minha gente. Vamos deixar suas redes sociais para a gente finalizar. Vamos, sim. Para quem se interessar em aprender a bordar as costumizações, tem até reaproveitamentos de peças que você pode achar em breve, só que você iria jogar fora. É só Madalena Leite no YouTube e Madalena Leite YT no Instagram. Tá aí, maravilhosa, viu? Adorei, Madalena. Menina, arrasou demais, viu? E olha só, gente, para fechar aí, com um chave de ouro na nossa semana, né? Em grande estilo. Nossa confeiteira, a Rafaela Ribeiro, ela vai ensinar a fazer um bolo Romeu.